A CIDADE NO BRASIL 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 O Mapalé, que ao parecer proviene de um baile de esclavos chamado Calendas, e o Son de Negro, muito extendido na zona sur do Atlântico, são outras expressões da cultura afro-caribe que enriquecem a paleta dançística do Carnaval de Barranquilla. Emilia Carrillo, na población de Puerto Giraldo Atlântico, a orillas do Magdalena, a sido por anos o motor de uma tradição que não deixou morir outro ritmo ancestral de origem negro, o Son de Pajarito, cultivado hoje por a comparsa dos veteranos. Atenção! 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 a tocar, saíam ao campo de la cruz, saíam ao borde, e eu veia isso, e minha mamãe cantava, tocava e minha mamãe cantava, e eu de trás, assim, com a minha neta, de trás deles, atravessávamos o rio. Outra das herências fundamentais que recebeu o carnaval de Barranquilla, provina das culturas indígenas presentes na região, das quais chegam até nós as danzas dos indios chimilas, os farotos e as farotas de Talaigua. Según a tradición oral, seus movimentos responden aos rituales que muitas tribus do Caribe realizaban á orillas do rio Magdalena, empleando dois tambores e dois gaitas largas. Os farotos e chimilas tejen e destejen uma trença ao ritmo das melodias interpretadas. Talaigua Com 300 anos de tradição, vemos também na escena carnavalera, a dança das farotas de Talaigua, atesorada por várias famílias desta população bolivarense, situando na orilla do braço do Ivoz. A CIDADE NO BRASIL A cultura europeia também deixou uma profunda doutorada nesta celebração, com danças de relação como o garabato, o paloteo e os diablos arlequines, herederos de uma tradição em que se mesclam os ritos pagados, os carnavales de Venecia e danças españolas. A CIDADE NO BRASIL 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 Para alguns investigadores, a dança dos diablos arlequines têm sua origem na tradicional fiesta religiosa do Corpus Cristi, que se celebra tanto nos departamentos de Bolívar, Magdalenha e Cesar, como de Caldas, no interior do país.